Olha, uma das sobreviventes do acidente com um avião que atingiu casas na região noroeste recebeu alta. Ela se emocionou ao falar da queda da aeronave. Veja aqui na reportagem. A primeira sobrevivente da queda da aeronave a receber alta foi Indira Mendes Maia, de 31 anos. Ao deixar o hospital numa cadeira de rodas, ela disse que teve apenas uma luchação numa das vértebras. Estou bem fisicamente, não tive nenhuma fratura considerável, só uma luchação numa vértebra, mas não é nada cirúrgico. E só dou pela pancada, mas eu estou bem. Ela se emocionou ao falar do acidente. Eu nasci de novo, porque é inexplicável. Para mim é isso. Foi muito rápido, o atendimento foi muito rápido, os cuidados foram muito rápidos. Foi tudo da melhor forma possível. Três pessoas que estavam no avião seguem internadas. Entre elas está o piloto Roberto Pereira Júnior, de 48 anos. O estado de saúde dele é considerado regular e ele respira espontaneamente. Vinícius Duarte Rodrigues, de 31 anos, está consciente e é acompanhado por uma equipe de ortopedia. O estado de saúde dele também é regular. Já Priscila Fagundes Amaral, de 31 anos, segue entubada e apresenta estado de saúde mais delicado. Os irmãos Leonardo Rodrigues da Rocha, de 44 anos, e Bruno Rodrigues da Rocha, de 37, foram socorridos pelo corpo de bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos. E morreram pouco tempo depois de dar entrada no hospital. Eles eram empresários em Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, e sócios da aeronave. Um representante da família esteve no IML de Goiânia para a liberação dos corpos. Com esse deles há mais de 20 anos, nós moramos na mesma rua. Moramos na mesma rua e a cidade de Taiobeiras se encontra hoje em luto. E a gente não tem nem palavra para descrever o que a cidade está passando hoje. A cidade perdeu dois jovens empreendedores. Assim que saíram do IML, os corpos dos irmãos foram preparados por uma funerária goiana e depois levados para Taiobeiras por uma funerária da cidade. Não há informações sobre velório e sepultamento. O avião saiu da cidade de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, para levar os ocupantes a um congresso de loteamentos. A aeronave é um bimotor Sêneca e, de acordo com a ANAC, está com a situação regular. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, apura as causas do acidente.